Vamos nessa daqui de 191, que deve ser a fio de teste, veja, o modo rápido de maluco. Fé. Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Ô Mega Kill! Vamos lá, guys. Cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito, 100 dólares, vai virar 130 e pé. Ele falou, pô Saúlinho, se você quiser, busca um Invia Azul, aceita uma luva Polygon. Dá pra querer! E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 100 dólares virou 130, ele quer uma luva Polygon. Vamos nessa daqui de 191, que deve ser a Field Tested. Vamos tentar com 3 dólares, 1%. Modo rápido de maluco. Fé. Paga! Aí sim! Aí sim, irmão! Olha o Provébile 999. Legal! Irmão, depositamos 100 dólares pra ele. Já ganhamos 190 e ainda tem 115. Que graça, né? Foi só com bônus. Vamos ver aqui o inventário dele. Olha, ele tava precisando bem da Polygon mesmo, ó. Ele tem uma AK, névoa frontal. Ó, tem name tag em chinês e os caralho. Cupom Calvo. Tá lá! Você ganhou ela usando o cupom Calvo? Agora mudou, agora é Profit. Mas na época que você ganhou era Calvo. Góóóde! Aí ele tem também uma faca Águas Claras, Shadow Daggers Freehand. Ele tá montando um inventário na temática azul. Tá faltando uma M4 azul, uma Alpe azul. Isso aqui é verde, né? Não é azul. Uma M4 de cada azul. Legal, vamos tentar. O M4A1S azul, que não seja Blue Phosphor, é legal. A Nightmare. Ah, eu tenho de 20 dólares aqui, ó. Dá pra nós tentar. Bota um dólar aqui. Vai e tira o rápido, ó. De maluco, ó. Uma traidor. Ué, entramos no saldo real, ué. Paga! Legal, legal, legal. Mas entramos no saldo real já com a M4 e com a luva no inventário, velho. Sei. Só essa luva aqui é 1.336 reais. Só aqui já deu um profit surreal. Agora a gente busca uma M4A4 azul. Tem uma M4A4 azul, que é barata e é bem bonita. Desolate Space. Ou a Temucal. A Temucal tem uma temática azul também. Temucal, Temucal. Fechou. Ele quer uma Temucal, guys. Vamos buscar uma Temucal mais topada. Uma de 28 dólares. Um dolinho, um dolinho e pé. No modo rápido aqui, assim, ó. Só um atrás do outro. Bora. Vamos que... Pega! Seguimos. Estamos bem demais. Já ganhei uma luva, já ganhei uma Nightmare, já ganhei uma Temucal. Agora a gente pode ir pra cima de uma Alpia azul, velho. Tem uma Alpia azul que é bem legal, que é a Sanlio, tá ligado? A Sanlio é mais roxa, só. Vamos na Neonora, então. Um dolinho aqui, bota pra atorar. Se vier essa Alpia aqui... Se vier não, já veio. Então tome, irmão. Deixa eu ver os provébiles que a gente conseguiu aqui. 9, 8, 9, 8 e 9, 7. Legal. Nenhum provébile assim, 99, 9, 9, 9, nada. Só provébilezinho na medida. Agora, uma USP Blueprint. Aí, 10 dolinho, mané. Um dólar aqui, bota pra ferver também. Ai, de primeira. Então toma, então tome, irmão. Tá bom, tá bom. Não tá disponível ela. Eu acho que eu vou pegar esse agente de TR aqui, velho. Pra ficar legal. Eu acho que ele não tem agente. Vou buscar essa Blueprint aqui de 9 dólar, então. Um dólar e bota pra ferver. Aqui nós tá no green. Então, tipo, ah, já gastou o valor da USP. Foda-se. Aqui a gente só quer ganhar ela e foda-se. Ai. Ai. Toma, legal. Mano, tem o agente azulão também, né? Será que não consegue ganhar ele também, velho? Ele é forte, ele é forte. Ah, não consegue não, bobo. Toma, legal. Legal. A gente conseguiu o básico bem feito pra ele. Agora eu vou dar uma arriscada. Uma Desert Eagle Cobalt Disruptor. Será? Vamos tentar. Tá. Tá. Ai. Paulo, é o modo rápido que tá pagando. É verdade, né? O modo rápido deu o green pra nós. Se for pra um modo rápido ripar nós, que rip. Velho, fé. Dez tentativas. Por favor. Por favor. Por favor. Please. 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 É. É, a Desert foi uma missão dura, né, mano? Uh, no último. Legal. Legal, 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 legal. God. Pô, guys. Saímos bem demais. Ela veio minimal air com três adesivos da Eternal Fire. Só falta chegar essa Alpe Neonor, que a gente já sabe o preço dela, né? R$145,00. Vamos somar o resto das coisas que a gente ganhou por aí. Desert Eagle, R$486,00. R$67,00. R$57,00. R$61,00. R$162,00. R$123,00. Mas a luva, R$1.366,00. R$454,00. A gente depositou 100. E ele saiu com o inventário azul insano. Ele já tinha a faca, agora a gente pegou a luva pra ele, uma M4 Pesadelo. Pô, vou mostrar as skins. Olha só. Ela veio com float 035, não é a dos melhores floats, mas perfeita. Nossa, essa M4 é forte demais pra um kit azul, hein? É a Icarus Feld pobre. Float não veio dos melhores, mas mesmo assim é uma bela de uma M4. Olha, esses adesivos ficaram legais nela. É um adesivo maiorzão que ficou legal até no silenciador, olha. Nossa, a USPzinha agrega, hein? Não tem como essa daqui. Ela veio com float 0.07, bem próximo do Factory New. Não sei se essa desert consegue ficar longe do Factory New, mas se tiver como. Veio com float muito bom. E veio com o recado do chinês pra ele? O quê? O chama? Tá. Reflita. Então, guys, é esse gol.net que o bom profite, 100 dólares, virou 450 dólares pro inscrito aqui. Foi um profite super god. No total foram 7 skins que a gente ganhou pra ele, no valor de mais de 2.400 reais. O melhor de tudo, ele ganhou tudo de graça. Por que de graça, Saulinho? Porque ele ganhou o sorteio aqui da live, velho. Falou, tô em choque. Eu tava literalmente de olho nesse kit de faca, luva, AK, M4, agente. Coisa linda. Muito obrigado de coração. Completamente sem reação. Moleque, eu tô tremendo. Tá maluco, eu te amo. Tô sem acreditar. Tá lindo, sem base. E aí, ó. Tá felizassu. Sgol.net, cupom profite, 30% de boa. Seu depósito. Chama no profite. Vale. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho